Olá, o nosso Viva Bem está mais uma vez no ar, né? Hoje vamos começar uma série de programas especiais destinados ao público masculino. E o nosso tema de hoje é envelhecimento masculino. A pesquisa visa descobrir o que os homens pensam sobre a fase de envelhecer. Foram entrevistados homens de diferentes regiões do Brasil, escolhidos aleatoriamente. Com idade entre 40 e 92 anos, chamados de adultos maduros. Para falar sobre esse tema, eu converso com a coordenadora da pesquisa sobre o envelhecimento masculino, a psicóloga Iracema Gabardo, e também com a outra chefe da pesquisa, diretora do clã Clínica de Atendimento ao Adulto Maduro, a psicóloga Helena Balbinotti. E assim começa o nosso Viva Bem de hoje. Fiquem atentos, homens e mulheres, né? Porque essa pesquisa também é interessantíssima para nós, mulheres. Não é isso, doutora Helena? Com certeza. Essa é uma preocupação nossa de longa data, né? Isabel, de entendermos um pouco mais sobre o comportamento masculino. Então, nós desenvolvemos um projeto com um grupo de profissionais, né? E resolvemos, dessa vez, investir e entender o que faz o homem a não participar do que existe por aí sobre ofertas para essa fase da vida que é o adulto maduro. Claro. Iracema, nessa caminhada, muitas descobertas para quem participava, né? Com certeza, muitas descobertas, além do fato de que pouca literatura existe sobre esse tema. Ah, perfeito. Quando a gente busca literatura sobre isso, nós encontramos muito voltado para o envelhecimento da mulher. E é justamente isso também que nos fez buscar mais, estudar mais, fazer essa pesquisa, enfim. Claro. Para ver o que realmente vem a partir do homem, do que o homem pensa. Porque parecia que era só nós, mulheres, que envelheciamos. Pois é. Parece que só envelhecíamos nós, mulheres. Os homens, eles não pensam nisso, Helena? Pois é. Tu sabe que é tão interessante, por que existe ausência de estudos em relação à biologia masculina? Exato. Por que não existem preventivos para o homem e existe o preventivo para a mulher? Por que não se estuda sobre as nuances, as mudanças comportamentais do homem? E começa aí o primeiro entendimento nosso, que é o sentimento de invencibilidade, ou invulnerabilidade que o homem se encontra. Ah, ok. Quer dizer que as ciências quase sempre foram dirigidas ou conduzidas por homens. E o homem, ele se entende inteiro, inviolável. Segundo alguns estudiosos, tocar nessa intimidade ou no interior do homem seria violá-lo. Por algo que ele se encontra, algo que ele entende como invencível. Isso tem a ver com o poder, né? Porque o poder é masculino ainda. Perfeito, perfeito. Uma vez que o homem seria olhado por dentro, compreendido nas suas fragilidades, ele perderia na fantasia esse poder. E hoje a gente sabe que é o contrário. Quanto mais o homem se conhece, quanto mais ele pode entender sobre si, quanto mais ele conhecer seu corpo, prevenir as patologias mais fortes ele ficará e maior é a longevidade. Claro. E você vai falar um pouquinho dos homens que participaram da pesquisa. Houve uma dificuldade para que eles respondessem um questionário científico, que foi o caso, né? Para se tornar uma pesquisa científica. Houve uma certa reserva de alguns homens? Não. O que a gente percebeu foi justamente o contrário, assim. Uma vontade de participar, uma disponibilidade para responder as questões. E alguns até se estenderam bastante, assim, nas respostas. Se soltaram. Se soltaram. Helena, será que estava faltando esse start para os homens se soltarem? Eu acho que na intimidade, quando... Porque foi treinado um bom raporte para essa aplicação, né? Que é todo aquele trabalho de iniciação, de motivação e tal. Quando dado essa oportunidade, parece que está explodindo no homem esse desejo. Eu quero ser ouvido e compreendido dentro de uma forma que determine um déficit. Porque existe no nosso imaginário social, Lisabela, ainda, o preconceito que associa a longevidade com déficit e doença. É a pura verdade. E como tu disseste antes, perder o poder é um dos maiores temores do homem. Porque ele, na sociedade nossa, ocidental, ele determina a lei, ele é aquele que cuida, é o que protege, né? É o que sustenta. É o responsável. É o responsável e ele é a força de trabalho de uma nação. Então, se mostrar fragilizado nisso, para muitos é entendido como ser feminino, né? Então, o homem, ele, graças a Deus, que ele encontra agora um espaço que possa pensar num sentido de valorizar, não num sentido de buscar só o que não tem de bom. Claro. E não houve uma diferenciação. A gente viu aqui que a pesquisa foi feita em várias partes do Brasil. Não houve uma escolha a nível de escolaridade também. Isso também é variado. Foi variado. E não influenciou. Claro. A escolaridade, né, Irassema, ela variou desde o primário incompleto até o doutorado. Isso. Ah, mas então foi uma faixa extensa mesmo. Extensa. Assim como a idade, de 40 a 92. A 92. E fez com que a gente pudesse avaliar vários aspectos relacionados, tanto à profissão quanto à escolaridade. E não percebemos diferenças em relação à percepção do envelhecimento. Não importa o nível de escolaridade, a maneira como o homem percebe o envelhecimento. E a aposentadoria, aquele fato muito mais marcante para o homem, já a gente vendo tudo o que a doutora Helena falou nesse panorama aí, a aposentadoria pega pesado para os homens, né? Eles citam isso? Então, mesmo os que estão aposentados, eles estão ativos, quer dizer, eles desenvolvem algum tipo de atividade. Então, a aposentadoria não fica tão marcante quanto era até algum tempo atrás. Então, a aposentadoria hoje é vista como uma oportunidade até de fazer aqueles projetos que foram adiados na adolescência. Não digo nem adolescência, mas na adultez jovem e na meia-idade. Então, é como se eles jogassem agora para frente essa oportunidade, então, de vir a desenvolver a esses projetos. Justamente aquilo que no passado foi esquecido. Claro. Que foi dado, enfim, outras prioridades e que foi deixado para trás. Ou seja, isso é uma novidade, Helena. É tão interessante que a aposentadoria, uma vez, assinalava o final da vida. Exatamente. Para o homem que era acostumado a ser valorizado pelo seu trabalho, se aposentar, e ele não visualizava a perspectiva das outras, como a Iracema falou, a aposentadoria significava a entrada para o envelhecimento e para o início da morte ou para o final da vida. Terminou a minha vida. Terminou a vida. E o que se constatou na pesquisa, a aposentadoria não determina mais o envelhecimento para o homem se sentir velho. Ah, então isso mudou. Mudou, mudou. Isso é um avanço paradigmático importantíssimo que o comportamento do homem hoje, ele está voltado para buscar mais vida, mais projetos, mais sonhos, não importando a idade. Ah, perfeito. Não é importante. É tão interessante que nós dividimos o grupo em dois grandes grupos. O grupo de 40 a 92, nós dividimos. De 40 a 59, consideramos meia-idade. E do 60 a 92, maturidade plena. O adulto maduro pleno, porque é o momento que ele atinge a consagração, a culminância dos seus projetos. Em ambos os grupos, eles manifestam o mesmo interesse em se manterem ativos. Só que a atividade muda. A atividade muda em função da idade. Em função da idade. Para o grupo mais jovem, a atividade, e tem um fator também que é a questão da idade, que depois da Ida Sema me ajuda. Para o grupo mais jovem, eles ainda estão focados em projetos que já deveriam ter sido encerrados, que seriam relacionados a adultez jovem, como construir a família, buscar um cargo melhor no trabalho, ver os filhos crescendo. Então, assim, nós temos, se o homem está vivendo hoje quase duas décadas a mais, também ele prolongou projetos da adultez jovem, que deveriam encerrar mais ou menos aos 40, 45, para esta fase do envelhecimento. Ou seja, ele postergou algumas coisas. Postergou coisas. Então, isso faz com que se manter ativo ainda está em concluir projetos da fase anterior. Ah, ok. Já para a fase dos 60 ou 92 anos, se manter ativo significa usufruir melhor a vida. E nesse usufruir, as conquistas materiais são muito significativas e importantes, mas o fator primeiro que nos surpreendeu, e com quase uma votação de 100%, é viajar. Ah, é? Eles estão com essa visão maior? Ah, viajar. Viajar tem sido, assim, o sonho maior do homem no envelhecimento. Então, nós entendemos de diversas formas. Primeiro, pensamos, bom, a viagem significa melhores oportunidades porque o país está se abrindo para toda essa questão do turismo. Mas, por outro lado, viajar seria a manutenção de um desejo, de uma fantasia que se manteria intocável com o passar dos anos. Quer dizer, dentro daquela expressão viajar, que os jovens dizem, pô, cara, não viaja, né? Quer dizer, não fantasia, não sonha. Para o homem viajar é manter, levar adiante sonhos de fantasia, de se manter ainda desejando. Não perder o desejo. Claro. Aí, vocês trabalharam com grupos de pessoas, com grupos de profissionais, aplicando esses questionários também. Essas pessoas que aplicaram também se surpreenderam, que nem vocês, quando chegaram lá, toda essa tabulação, todo esse resultado? Com certeza. As pessoas que participaram também se surpreenderam, quer dizer, e traziam com alegria, digamos assim, as respostas. Porque eu noto em vocês, vocês não estão vendo aqui de pertinho o brilho nos olhos delas, delas, realmente gratifica muito, né? As respostas que eles traziam eram impressionantes. Então, realmente, assim, mexeu com todos nós, assim, no sentido de avaliar tudo que veio a partir do que eles escreveram, enfim, e falaram sobre o envelhecimento. As gurias em casa devem estar, gurias de todas as idades, tá? Eles falam em viajar acompanhado ou sozinho? Ah, queriam essa pergunta, né? Isso não aparece, né? Aparece, assim, que eles têm sonhos, os que estão sem companheira, de retomarem as relações, né? Ah, isso que eu queria, tá, ok. Então, é assim, não aparece nesses projetos nem os filhos, essa questão do viajar, e eles não citam uma companheira. Mas o que chama atenção também na pesquisa é que aquele projeto de mudança de identidade, quando tu entra para a fase de ser pai para avô, aparece em último lugar. Não existe uma motivação num desejo de investir sua libido nessa função de ser avô. Aparece em último lugar. E para as mulheres é quase que prioritária, né? Claro, porque a mulher, ela traz esse papel de cuidadora. Ela é aquela que está sempre, mesmo aposentada, ela tem uma continuidade, que é seu projeto existencial, né? Seu sentido de existir. Eu vou ser uma cuidadora da família, dos idosos, dos doentes, dos netos, né? Então, elas vivenciam mais a família. Para o homem, ele está mais destacado disso, ele está mais investido realmente em coisas externas e desejos internos de satisfação. Claro, muito bom. Mas nós vamos a um pequeno intervalo, mas é o seguinte, né? A nossa conversa continua aqui, nós só estamos realmente pedindo esse pequeno intervalo. Vocês vão saber muito mais sobre essa pesquisa. Nós já voltamos. E a nossa conversa, nós já voltamos.